Ae família, já levanta sua mão, levanta sua mão, eu não quero ver mão abaixada Não aceito mão abaixada aqui, hein? Pelo amor de Deus Heeey Go, go Heeey, 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 assim ó, assim ó Hãn com! Hãn com! Hãn, Hãn com! Itaquerra é ser mi sério, o 말씀 se diverte! Isso é batalha do quê! Intaquerra é ser mi sério, o mencion se diverte! Isso é batalha do quê!? Oh, oh, oh! E mata ele, carai! M mata ele, carai! Mata é de cara! Oh, 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 ah! Começa o ataque que agora eu te degolo O meu ataque não tem como responder A batalha é uma cita e miséria pro Apollo E o beat é uma macha fúnebre pra você Porque é nele que o seu sangue aqui escorre Esse é o momento que agora Apollo morre Sou chande de pilares, eu sou revelação De um lado o Apollo, do outro, apelação Falou de apelação e também falou que ele é revelação Eu lembrei do samba das antigas com seu cuzão Velocidade da luz, quem corre é o tubarão Caralho, tá ligado como se fosse o pagode Mas no momento agora você se fode Porque você falou cemitério, eu conheço o hip Mas sou quatro pilares do hip hop Os quatro pilares, eu te explodo Eu sou o Salomão, então eu construo todos Por isso, mano, eu tô nesse exemplo sem limite Salomão no templo do beat Acabou seu templo, seu templo E você sabe, meu mano, que cê vai ficar de exemplo Por isso eu mostro esse acontecimento Eu te aceitei na cabeça com a pedra em dez mandamentos Ele falou sobre os dez mandamentos Mas só que a big fora eu tenho argumentos Ana Rosa e aldeia, eu tô nos momentos Porque o tubarão já ganhou os quatro elementos Já ganhou quatro elementos Você tá ligado que esse é seu argumento Só falta a leste pra mim Só que você fumou pedra pra mandar essas rimas ruins Não, a pedra era filosofal Mas eu tô trazendo história da vida real Então, você é tão ruim Porque o tubarão nessa batalha é uma pedra no teu rim Ele é uma pedra no meu rim Mas eu bebo água, então pra mim isso não tá ruim Parceiro, eu sou sujeito homem Aqui não tem varinhas das varinhas Só o mic dos microfones Fechouuuu Ha ha Aê, palmas pra esse round, batalha da Lege Tem que ficar perdido toda hora, tia Vamos lá Durados Um, três, dois, um Calma aí, confusão Um, dois Três Três, três a dois Tubarão a zero Sem verdade O bagulho foi ali, ó Mas Ana está perdido, ó, polo Porque tudo que vai Então, volta com a mão lá em cima, minha família Olha aí Olha aí A pessoa que tá do seu lado tá com a mão lá em cima Se ela não tiver, dá um belisco nela Vem geral Vem com a mão lá em cima Cadê sua mão lá em cima? Vem, 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 vem Itaquera é cemitério, GMC Nós se divertimos Isso é batalha do quê? Batalha da Lege Isso é Quera é cemitério, GMC Nós se divertimos Isso é onde você tá? Batalha da Lege Vem, vem, oh, 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 oh E mata ele, carai É big e for, carai Por, carai Pro, bom Aí, ó Yeah, yeah, uh-huh Aí, aí, seu verso é ilegível E eu sou inabalável Te mostro no momento que seu verso é descartável Na neve me sinto até abominável Mas eu vou ter que matar aqui o inominável Já que vou Você falou de Harry Potter, não sei se você lembra Mas com a minha magia nós te desmembra Porque seu inominável e tá na trajetória Valdemort não vai sentir o cheirinho da vitória É, eu já tô na batida O cheiro da morte é pra você Eu tenho o perfume da vida Você quer falar sobre isso? Hoje é o seu velório Eu sou tão foda Que eu que dei o nome pro cartório Eu não sou inominável Eu sou inalcançável Porque você vai perder Pois a assassina é instável E tu não colabora O tubarão decora Porque ele cancela teu CPF A partir de agora Você cancela o meu CPF Mas pra mim você não é chefe É atitude de idiota Meu filho vai herdar um bom CPF Mas antes disso eu vou ser dono de um CNPJ Dono de um CNPJ Eu acho esses papai de idiota Eu não sou uma farmácia Eu sou vida real Eu tô autentificando todas as rodas cultural Ele tá autentificando todas as rodas cultural Mas eu tô retificando a rima no instrumental Eu falei que eu vou abrir um CNPJ Cê é meu freguês, cuzão Cê quer um CPF na nota? Não, eu te atropelo Não quero o CPF Você lembra que eu falei que eu cancelo? E hoje você vai me entender Com as rodas culturais a minha identidade é mais do que RG É mais do que RG Meu RG tá na pupila Meu sonho não é ganhar doce Ele tá na minha mochila Por isso eu vou matar Você é CPF Porque vem na Leste Completo pra falhar Completo pra falhar Esse é o Legado Você que é CPF Cadastro de Perüí Fracassado Então Ter expresses a mochila Enquanto o teu sonho está na mochila O meu tá nas minhas pernas Vixou Veres Ver lessons Vai, velho, 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 vai, традиa Aquele jeito certo Jurados Será que temos? Em 3, 2, 1 Tubarão Com quatro votos, eu boto o terceiro round, Tubarão 2x0, o familiar! Faz muito, muito, muito barulho pro Apolo! Monstro, certo?